Vamos ver como vai ficar o tempo. Olha só, nesta quinta-feira o destaque fica para as baixas temperaturas previstas na madrugada e no início da manhã com possibilidade de geadas no sudoeste, Campos Gerais e região metropolitana da capital. Ao longo do dia o sol predomina com índices de umidade do ar bem baixos. Em Ponta Grossa a mínima prevista será de zero grau com geada. Em Curitiba a mínima de 4 e máxima de 24. Uma variação térmica bem grande, hein gente? Em Francisco Beltrão e também em Apucarana, olha só, as temperaturas vão dos 5 aos 24 graus.